Voltamos a falar aqui neste espaço sobre atrasos salariais de uma empresa com funcionários terceirizados que prestam serviço na área de limpeza à Prefeitura de Mossoró. Pelo menos 290 pessoas que trabalham na Atos não recebem e não estão com os salários em dia. Essa empresa possui contratos e atua nas secretarias de Educação, Saúde e Administração. Os atrasos são referentes a estas duas últimas. Para você ter uma ideia, existem cobranças tanto dos trabalhadores quanto do sindicato Sindilimpe e o Poder Legislativo entrou também com cobranças. Na Câmara Municipal, o vereador de oposição, Alex do Frango, conseguiu aprovar requerimento que convida representantes da empresa a dar explicações sobre esses atrasos. E a gente fala mais sobre este assunto. Desde julho, os funcionários da Atos estão com os salários atrasados. São pais e mães de família que não têm o que comer e sobrevivem com o mínimo. O salário é de R$ 1.040, pouco para alguns, mas a única renda para essas 290 famílias. Sabe o que é pior de tudo isso? A Justiça do Trabalho parece que inexiste para este caso. Este é um exemplo de absurdo que a terceirização irresponsável faz em alguns serviços públicos.